Vamos ler a palavra de Deus, que está lá em Marcos, no capítulo 5. Quero trazer uma palavra para vocês, que ela não é muito comum para um dia de Santa Sé, mas Deus me tocou para falar com vocês sobre isso aí. Vamos ler juntos? Vamos lá. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemonhado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve o quê? Compaixão de ti. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? Eu quero, nesta tarde, conversar com você, dentro dessa palavra, para a gente entender algumas coisas. Quem já viveu algum momento de crise na vida assim? Levante a mão. Quem já passou? Todos nós já vivemos assim um momento de crise, não é? Às vezes a gente vive crise existencial. As crises existenciais, elas nos fragilizam muito. Às vezes você enfrenta crise familiar. Essas aí, então, são as crises que parecem que sempre estão presentes ali na casa da gente, na vida da gente, que são exatamente as crises familiares. Às vezes a gente enfrenta a crise de relacionamento, aquelas decepções que a gente tem, que a gente não estava realmente preparado para ter, a gente nunca está preparado, a gente se abala muito e se abate muito. Às vezes a gente enfrenta a crise financeira. Às vezes também nós enfrentamos crises profissionais, mas existe uma das crises que é, sem dúvida alguma, mais letal na alma da gente, que são as crises espirituais. É quando você se sente afetado na alma, fragilizado, e aí, por conta dessa crise, outros seres espirituais oportunistas tentam tomar conta da sua vida, estabelecer pautas e regras das quais você perde totalmente o controle. Isso pode acontecer, que é exatamente a crise que eu vou falar com respeito a essa situação da qual nós vamos comentar aqui. Existia um homem que morava em um determinado lugar, que ele entrou numa crise espiritual. E sempre que você entra numa crise espiritual, o que acontece é que você fica tão fragilizado que todos os poderes malignos espirituais se aproveitam disso, num verdadeiro oportunismo, e começam simplesmente a potencializar aquela situação que já é difícil para você. É quando os espíritos malignos vêm, percebem que você está fragilizado, e se aproveitam daquilo, e começam a potencializar problemas até levar você ao estado de loucura, ao estado de demência, onde simplesmente as pessoas olham para você e simplesmente acham que você surtou por alguma razão e não percebem realmente que houve uma crise emocional e espiritual que o fragilizou a tal ponto. Existe uma coisa que me assusta muito quando eu ando na rua, como vi um dia desse, passei de carro e vi uma senhora andando pela rua, assim divagando, totalmente despida, totalmente sem noção de nada, numa crise que eu, sem dúvida alguma, atribuo a uma situação espiritual. E isso é realmente o ápice que alguém pode chegar. E esse rapaz que morava numa determinada região, uma província chamada de Gadara, ele entrou nessa crise. E quando ele entrou nessa crise, ele se fragilizou totalmente, emocionalmente, consequentemente, espiritualmente também. E quando os espíritos malignos que a Bíblia diz que existem perceberam a fragilidade espiritual, a fragilidade emocional dele, resolveram então se apoderar dele. Os espíritos se apoderaram e começaram então a controlar a mente dele, a alma dele e determinar como é que ele tinha que viver. A vontade dele já não era mais relevante dentro desse contexto todo de domínio, de ação maligna na mente dele, de maneira então que ele simplesmente perdeu, talvez, os hábitos que tinha, a rotina que tinha e se estabeleceu nele uma força que passou a dominá-lo e dizer realmente a forma como ele deveria viver. E por conta então dessa força maligna que o dominou no meio dessa fragilidade espiritual, esses demônios que tomaram conta da mente dele começaram a levar ele a atitudes que não eram atitudes convencionais, não eram alguma coisa dentro de uma normalidade. Ele passou a morar no meio de restos mortais de pessoas. Porque naquela época as pessoas costumavam colocar os seus mortos em cavernas. Era muito comum isso. E ele passou então a viver exatamente nessas cavernas, se misturando ali com o resto mortais de pessoas e aquilo não lhe causava repulsa. Por quê? Porque a mente dele já estava completamente dominada. O oportunismo maligno veio, tomou a mente dele e o levou para um caminho que não era o caminho dele e de repente ele passou a conviver com coisas que com certeza não eram normais porque ele não estava mais na vontade dele. A vontade dele não tinha mais relevância, mas sim daquelas forças que se aproximaram e que se aproveitaram da fragilidade dele. E ele também começou a andar despido pela rua, andava nu nas ruas. Perdeu totalmente o controle de si mesmo, com certeza já não tinha mais preocupação com a sua higiene pessoal, que é uma das coisas que acontecem quando a pessoa está com a mente dominada. Ele não tem mais noção dessa necessidade de higiene pessoal e com certeza ele foi ficando totalmente transformado até mesmo na sua aparência por conta da situação que estava e ele tornou-se um escravo, um escravo totalmente na mão daquelas forças malignas que o dominavam. E diz a palavra de Deus que as pessoas quando percebiam que ele estava um pouco mais calmo, levavam ele e prendiam ele. Colocavam grilhões nele que eram cadeias, correntes, que o amarravam, o colocavam em determinadas celas, mas de repente ele tinha lá aqueles momentos de domínios malignos que tomavam sua mente e ele criava uma força sobrenatural e diz a palavra de Deus que ele quebrava tudo, quebrava as correntes, quebrava as cadeias que o prendiam e saia pela rua honrando como um animal. Jesus não estava ali, estava em outro lugar e Jesus Cristo sabia disso, sabia que ele estava precisando de ajuda e Jesus então decidiu ir procurá-lo para ajudá-lo. O que Jesus fez? Chegou e disse, Pedro, prepara aqui a embarcação que a gente vai para o lado leste do lago da Galileia ou do mar da Galileia. Os discípulos não perguntaram muito porque não era comum ir para o lado leste da região do mar da Galileia porque era uma região habitada por alguns judeus que não praticavam as leis judaicas. Os judeus que moravam ali eles eram judeus helenistas. O que eram judeus helenistas? Eram judeus que se influenciavam pela cultura grega e a cultura grega ela não tinha uma adoração ao Deus que os judeus tinham, o Deus verdadeiro. Eles adoravam todo tipo de Deus, eles eram politeístas e se envolviam com entidades porque fazia parte da cultura grega e o que realmente pautava o lugar era a cultura grega. Por isso os judeus nem iam ali, nem passavam por ali. Ali não era um lugar realmente propício a presença de um judeu. Mas Jesus disse vamos lá para a província dos gadarenos. Pedro de Más prepara a embarcação e Jesus entrou na embarcação e viajou para lá para a província dos gadarenos. nessa viagem Jesus encontrou dificuldades. Por quê? Porque as forças que dominavam a mente dele e o coração daquele homem já sabiam o que estava acontecendo e eles resolveram simplesmente fazer com que aquela viagem fosse abortada. E as forças espirituais que dominavam a vida do homem eram forças tão poderosas que se levantaram e resolveram criar uma dificuldade para Jesus e a dificuldade que foi criada foi que essas forças criaram um temporal. O barco onde Jesus estava passou por uma situação de temporal que vocês não querem imaginar. Um temporal além do normal não era um temporal que os discípulos estavam acostumados a enfrentar. Era alguma coisa sobrenatural com uma força tão poderosa que os discípulos que eram homens do mar que eram homens pescadores acostumados a enfrentar temporais e ventos fortes eles mesmos se espantavam com tudo aquilo porque eles perderam o controle do barco. Os ventos eram fortes demais as ondas se levantaram e começaram a bater no barco de um lado para o outro e diz a palavra que Jesus estava lá na popa dormindo. O inimigo rogando o vento e tentando afundar o barco para que Jesus não chegasse lá no lugar para onde ele estava viajando. até que Pedro vocês sabem da história chegou e disse Senhor olha nós estamos quase que afundando acorda nos ajuda Jesus por que vocês são medrosos assim? Jesus falou homens de pouca fé e diz a palavra que Jesus foi lá e disse má calma-te vento abranda-te e na mesma hora tudo acalmou e eles continuaram a viagem o inimigo já atrapalhando a gente pega essas passagens e fica imaginando e tirando conclusões toda vez que você tem um objetivo espiritual de benefício para alguém você encontra a luta o inimigo se opõe se você tem o objetivo de orar por tua família de pedir por tua família se tem alguém que você tem em casa que tem dado trabalho que não está num comportamento normal que está desajustado desequilibrado espiritualmente e você está lutando com essa pessoa quanto mais você lutar por ela mais temporais você enfrenta dificuldade para que você pare para que você não continue para que você venha recuar porque quando as forças espirituais malignas dominam uma situação elas tentam simplesmente afastar tudo aquilo que possa ir em direção de uma situação que liberte aquela pessoa por isso que eu digo toda vez que você começa a orar por sua família pedindo a Deus que mude situações você começa a enfrentar temporal você começa a enfrentar embates a enfrentar resistências porque o inimigo trava uma verdadeira batalha com você porque se existe uma coisa que ele não quer é que você atinja esses objetivos como resultado de oração por isso que se você está orando por sua casa orando por alguém e está simplesmente sofrendo esse tipo de represália insista ora e mais não recue porque o temporal passa e põe na sua cabeça uma coisa maior é Deus que está com você dentro de toda essa situação que o poder dele é sobrenatural que ele vai ajudar você não se intimide e Jesus não se intimidou ele acalmou o máximo vamos continuar a viagem e continuaram a viagem e chegaram na província quando Jesus colocou o barco que colocou o pé na província os demônios que pautavam a vida do rapaz e usavam a mente dele levaram ele lá para o fundo para bem distante para não ter esse encontro com Jesus Jesus chegou lá na província o rapaz não estava esperando ele na beira do mar não lá na beira do lago porque os demônios levaram ele para longe de Jesus só que Jesus foi atrás ele foi entrando na província foi entrando foi entrando atrás do rapaz foi cercando foi cercando porque ele tinha que encontrar aquele rapaz foi cercando para vocês terem uma ideia sabe qual foi a distância que Jesus encontrou esse homem oito quilômetros dentro da província tem gente que pensa que foi logo ali na beira que tudo se resolveu não houve uma resistência o demônio fugiu com o rapaz e Jesus entrou e Jesus foi adentro da província dos gadareanos foi encontrar ele lá dentro já oito quilômetros da beira olha oito quilômetros é daqui lá no monte de castelo Jesus andou tudo isso quando o demônio percebeu que dominava o corpo do homem que não dava mais para fugir de Jesus ele resolveu conversar aí ele se aproximou de Jesus e falou para Jesus o que? o que temos nós contigo? Jesus de Nazaré filho do Deus Altíssimo tu não sabe que porventura não é chegada a nossa hora? por que que tu está aqui perturbando a gente? os demônios que estavam no corpo do rapaz que já falavam por ele disseram olha o que que tu está fazendo aqui? quer nos colocar para fora da vida do homem por que? não é chegado a hora da gente por que que os espíritos falaram isso? porque eles sabiam que a concretização da nossa libertação só aconteceria quando Jesus Cristo então morresse na cruz desse último suspiro e declarasse essas palavras tudo está consumado e Jesus não tinha feito isso é a tal da palavra forte tetelastai era o significado que significa tudo está consumado Jesus não tinha falado isso por que? porque eles sabiam os demônios sabiam que só na morte de Jesus no sangue derramado é que se configurava definitivamente a nossa libertação na hora em que nós sentíssemos qualquer dificuldade nós então teríamos como procurar Jesus e ele legitimamente por ser o nosso redentor por ter estabelecido a nossa redenção pode vir em nosso socorro como acontece hoje quando alguém está oprimido ou perturbado você vai lá e diz sai no nome de Jesus tem que sair por que? porque o preço foi pago só que o preço não tinha sido pago ainda Jesus não tinha morrido ele não tinha pago o preço no alto da cruz e os demônios chegaram o que a gente tem contigo? não é chegada a hora ainda você nem morreu você nem foi sacrificado ainda para poder nos tirar do corpo desse homem o homem está dominado pela gente o que o senhor está mandando a gente sair? Jesus não deu importância ao questionamento deles Jesus disse como é o teu nome? perguntou para as entidades que estavam no corpo do rapaz as entidades responderam nosso nome é Legião porque nós somos muitos em outras palavras para poder dar uma noção numérica os demônios usaram a palavra Legião porque uma legião de soldados romanos eram entre dois e três mil soldados só para vocês terem uma ideia uma legião era formada entre dois mil e três mil soldados e quando ele falou para Jesus nós somos legião ele estava tentando dizer para Jesus nós somos muito aqui você não vai conseguir expulsar não você não vai conseguir nos tirar daqui porque o que falou a gente não está sozinho nós somos uma legião mas quando eles perceberam que não dava para bater de frente com o Filho de Deus eles começaram a perceber a força que há em Jesus o poder que há nele esse poder que há em Jesus não tem força maligna que resiste pode ser o poder do capeta que for não importa ele é poderoso e depois de morto ficou mais poderoso ainda porque porque ele cumpriu a missão derramou sangue deu o direito de redenção para nós e para provar que ele é Deus que é poderoso ele ressuscitou no terceiro dia para dizer que nem mesmo a morte consegue detê-lo nem mesmo a morte consegue limitá-lo e quando os espíritos perceberam que não dava para bater de frente com ele falaram olha vamos negociar vamos negociar a gente quer pedir para você para você não nos mandar para fora do país não manda a gente para muito longe a gente gosta de viver aqui nessa província e a gente não quer sair dessa província então não nos manda para longe por que que eles falaram isso porque se existe uma coisa que o maligno gosta é de não ser resistido e no lugar ninguém resistia as pessoas olhavam aquilo com muita normalidade não isso aí não é espiritual não isso aí é uma coisa normal na vida do homem e não era normal e para eles para o maligno é muito bom quando ele não é resistido porque toda vez que você resiste ele sabe que o poder e as armas que nós temos para resistência faz ele fugir é a palavra que diz isso olha o que diz a palavra de Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós está lá em Tiago não é? ela vai vir para nós só para a gente ver o versículo como é isso e resisti ao diabo sujeitai-vos portanto a Deus você se aproxima de Deus se assujeita às bênçãos e o poder de Deus na sua vida e resiste ao diabo e ele vai fugir de você como é que a gente resiste? se aproximando de Deus e usando as armas que são poderosas para poder intimidá-lo que é a oração é quando você começa a perceber coisas anormais acontecendo com você ou dentro da sua casa e você bate o pé e diz aqui casa não aqui essas coisas não vão ficar sem serem resistidas aí você começa a acordar de madrugada levanta a mão meu Deus eu abençoe isso aqui repreenda em nome de Jesus e na medida que você começa a orar dentro da sua casa qualquer coisa que tenta se aproximar e tenta se estabelecendo vai bater de frente com a tua resistência com a tua oração e com o teu clamor aquele que é todo poderoso e sabe o que vai acontecer? vai ter que fugir vai ter que sair por quê? porque a luz de Jesus e o poder dele dissipa com o poder das trevas é isso que a Bíblia diz e eles chegaram vamos negociar a gente quer ficar por aqui porque aqui ninguém não resiste Jesus fez uma com eles que eles não suportam jogou eles para corpo de animal tirou do corpo do rapaz e jogou para corpo de animal demônio não suporta corpo de animal ele quer usar o corpo que é a obra mais perfeita da mão de Deus que é a semelhança de Deus que somos nós eles gostam de usar a pessoa de atuar na pessoa de usar de instrumento de incorporar na pessoa de falar pela pessoa é isso que ele gosta do ser humano animal eles não gostam e Jesus para humilhá-lo disse saio e entro porcos agora eles saíram e entraram dos porcos eles ficaram tão doidos que saíram vieram quebrando tudo a oito quilômetros quebrando tudo procurando o mar para se precipitar no mar para matar o corpo para poder sair do corpo e eles vieram e vieram e vieram e simplesmente se precipitaram dentro d'água afogaram o corpo dos porcos para os espíritos poder sair porque para eles eles não aceitavam estar no corpo de animal eles queriam o corpo do ser humano aí quando os demônios saíram do corpo do rapaz o rapaz voltou a normal diz a palavra de Deus ficou lúcido normal aí ele se aproximou e disse Jesus eu quero ir com o senhor no barco deixa eu ir com o senhor no barco eu quero acompanhar o senhor não deixa eu aqui não deixa eu ir com o senhor talvez ele estava inseguro talvez com medo que aquilo voltasse a acontecer novamente e ele ficou implorando para Jesus Jesus eu quero entrar no senhor no barco eu quero ir com o senhor Jesus não você não vai comigo não você vai fazer uma outra coisa disse Jesus você vai voltar para casa vamos colocar o verso lá que foi o primeiro que eu li aí você vai entender melhor porque que eu li esse verso que é o final da história ao entrar Jesus no barco suplicava-lhe o que for endemonhado que o deixasse com ele quando Jesus entrou no barco ele ficou deixa eu ir Jesus tadinho dele só ele sabia o que ele tinha passado o que ele tinha sofrido ele não queria viver mais aquilo e ele começou deixa eu ir Jesus deixa eu ir com o senhor deixa eu embarcar deixa eu entrar no barco para ir embora com o senhor aí Jesus disse Jesus porém não lhe permitiu mas deu uma ordem para ele não você vai voltar para a tua casa disse Jesus você vai voltar para a tua casa para os teus e vai anunciar tudo o que o senhor te fez e como teve compaixão de ti então ele foi e começou a proclamar em Decapolis tudo o que Jesus lhe fizera e as pessoas conheciam ele todos ficaram admirados diga glória a Deus o que a gente aprende com isso aqui quando Jesus te liberta Jesus te muda te transforma seja de uma situação tão radical e tão extrema como essa ou qualquer outra situação você tem uma missão e a tua missão é o teu primeiro campo missionário que é a tua casa vocês entenderam aí para onde foi que Jesus mandou ele ir às vezes tem pessoas que se convertem em vez de querer ganhar família não, quero ir para a África quero ir para a Índia nem ganhou a família ainda primeiro lugar que você tem como missão quando Deus faz uma obra na tua vida é alcançar a tua família e pregar para a família é mais difícil do que pregar na África porque na África as pessoas não te conhecem você vai lá pode falar mas na tua casa você não tem força só pregando verbalmente você tem que pregar verbalmente e tem que pregar com a vida talvez os seus exemplos vão ser mais fortes do que as tuas próprias palavras por isso que é um desafio pregar para a família e Jesus disse você vai para a sua casa e vai testemunhar lá para a tua família por quê? porque toda vez que Deus alcança você a intenção de Deus sabe qual é? alcançar a tua família também Ele não quer que você chegue no céu sozinho diga a glória a Deus você já pensou você chegar lá no céu e poxa o papai podia estar aqui mas não está Jesus quer que você chegue no céu com a tua família toda vai ser melhor para você por isso que o objetivo é esse e a promessa é essa crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa essa é a intenção de Deus Jesus chegou e disse vá lá e pregue para a sua família ele fez mais do que Jesus mandou em vez de pregar só para a família dele ele foi e pregou em Decapolis essa palavra Decapolis é o nome que se dava a dez cidades que existiam naquela região que tinham influência grega e essas dez cidades de influências gregas que existiam nessa região leste eram chamadas de Decapolis e ele foi e andou nessas dez cidades falando olha eu era um endemoniado e Jesus me libertou eu era um camarada que já estava já vivendo no meio dos erros mortais e Jesus me libertou eu encontrei com Jesus a minha vida mudou e para onde ele ia ele falava isso e as pessoas se admiravam e tomavam conhecimento do poder de Deus então nesta noite o que eu quero dizer para você deixa Deus usar você seja uma bênção para Deus onde você estiver porque uma das intenções de Deus é processar essa libertação completa na sua vida é quebrar as amarras que estão em você às vezes nós estamos presos em alguma situação talvez o teu estado de crise não seja um estado tão extremo como esse mas talvez são outras crises das quais você precisa de libertação da parte de Deus peça isso para Deus talvez são outras crises que te limitam que te atrapalham e que simplesmente ficam dificultando as coisas para você peça libertação para Jesus Jesus foi lá para libertar aquele homem para dizer vai acabar o teu sofrimento que Jesus que está aqui nesta noite possa dizer para você eu vou acabar com o teu sofrimento vou acabar com a tua crise vou fazer essas coisas pararem da tua vida e Jesus tem poder para fazer isso quando você se abre que se permite essa ação de Deus não há dúvida de que o sobrenatural de Deus se manifesta então que nesta noite você que está aqui ah pastor como eu estou precisando superar uma fase difícil da minha vida como eu estou precisando superar uma crise da qual eu estou vivendo que você possa pedir isso a Jesus e que Jesus venha com a sua misericórdia estabeleça um tempo novo para você assim como ele estabeleceu um tempo novo na vida desse homem amém que Deus te abençoe que Deus te ajude no nome de Jesus Deus te abençoe